E aí rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo de Heavy Head aqui no canal E eu já tô pilotando o meu Narno Sofrida aqui galera Que hoje a gente vai fazer uma reforma nele e comprar um novo carro, mano Na moral, vamos comprar um novo carro pra dar continuidade aí à nossa história Lembrando que no último vídeo eu subi a categoria minha, mano, de corredor pra amador, mano Agora eu sou um amador aí nas corridas, nas corridas de rua e nas corridas de pista E o objetivo de hoje, além de comprar outro carro, é deixar esse carro mais forte por volta aí de 2.000 cavalos, galera A gente tá no momento com ele com 1.400 cavalos Ele tá um pouco prejudicado com o carburador ruim, vou ter que comprar um carburador novo Vamos lá pra lojinha, eu tô com dinheiro aqui em mãos, mano Só bora, cara Hoje eu vou dar um talento da hora nesse carro também, que ele tá merecendo, né pessoal E galera, se você tá curtindo a série de Heavy Head no canal Deixa o likezão aí pra mim saber que vocês estão realmente curtindo Que fortalece demais o vídeo E eu fico muito agradecido E se você for novo aí no canal e gostar desse vídeo aqui, se inscreva pra dar mais, mano Vamos colar aqui na lojinha, comprar aí um Big Turbo pra esse carro aqui, mano Que eu vou fazer ele Turbo Duplo com Super Charger, velho Você é louco Ó, aqui tem peça de Narno, hein galera Ó que coisa linda, dá pra gente comprar várias coisas aqui de Narno, cara O que que acontece se eu comprar uma suspensão dianteira esportiva de Narno? Eu vou comprar, galera Vamos lá Provavelmente ele vai ficar na altura certa, hein Interessante Vamos na loja Euroa aqui agora Porque eu tô querendo um carburador Euroa, mano Que o meu já era, tá ligado? Vamos procurar um carburadorzão aqui, brabo Aí galera, carburador Será que seria esse carburador Euroa 1 aqui, mano? E aí pra carro V8 Eu acho que seria ele, hein, mano Ah não, aqui esse Euroa 2 aqui, ó O fluxo máximo de mil centímetros cúbicos, cara Beleza, é esse aqui mesmo Partiu comprar o Turbo agora, galera Comprar logo 2 Turbo Euroa, mano Meu amigo, a gente tá lascado aqui de grana que eu vou gastar Eu tenho 33 mil pra gastar, hein Euroa 2 Turbo Torre do Turbo Eu não sei o que que é uma Torre do Turbo Mas eu vou comprar É 15 mil, mano, essa Torre do Turbo aqui Eu não sabendo, eu vou comprar, galera É isso aí, é sobre isso Comprar aqui 2 Turbo desse Já gastei 23 mil Agora eu preciso comprar o coletor de escapamento pro Turbo, beleza? Vamos procurar aqui, ó Coletor de escape de corrida Turbo V8 Eu acho que é esse aqui mesmo, galera Mas aí eu vou ficar sem dinheiro Coisa boa, mano Eu acho que eu não vou comprar essa Torre do Turbo aqui, não Vamos comprar 2 coletores Eu acho que vai dar Beleza E o escapamento, galera Esqueça A gente vai andar direto Meu Deus Até porque eu não vou ter dinheiro pra comprar o escapamento no momento, mano Vambora O carrinho tá brabo Vai ficar ainda mais brabo, hein, rapaziada Você é louco, véi Ó, ele tá meio xoxo, galera Ele não era assim Tá maluco, véi Esse carro vai ficar bala demais Eu vou comprar outro carro pra gente reformar também hoje, mano Eu quero comprar um carro com motor rotativo, tá ligado? Eu já tenho um Mas eu quero outro com motor rotativo um pouco mais Meu Deus Ah, que droga, mano Bagacei o carro, rapaziada Nossa, mano Sempre na mesma curva, cara Vamos, vamos pra garagem Todo dia eu faço isso, mano Certeza que eu danifiquei o carro todo Mano, e eu nem tenho dinheiro, viu, galera Tô sem dinheiro total 168 só Vamos já tirar as coisas aqui do nosso carro Coisas que eu não vou usar Beleza Aqui, nossos coletores Aí, eu comprei dois coletores Eu só precisava comprar um Porque já vem os dois no mesmo conjunto Fui burro, né, galera? Mas fazer o quê? Vamos instalar os coletores agora Coletores euroa de corrida turbo aqui, ó Linda, hein, galera? Instalamos, olha só Mano, olha o desenho disso Que da hora, velho Na moral, hein Agora Vamos instalar aqui o turbo, galera Euroazinha Bravo Agora Vai faltar escapamento, mano Eu não tenho escapamento Meu Deus, eu tenho escapamento, galera Já tava aqui Eu não acredito que vai dar pra instalar Ah, deu pra instalar o original, mano Coisa boa Vamos colocar o abafador também Assim o carro fica mais Mais controlável Mais silencioso, né, galera? O que não é tão ruim Vamos remover nossa torre aqui Pra remover o nosso carburador usado Que não tá dando pra gente arrumar ele Vamos colocar o carburador zero Aí, mano E colocar aí nossa torre, galera Tô Mano Tá pronto o carro Coisa simples aqui, hein, velho Vamos ver quanto de potência esse carro ficou, galera Na moralzinha mesmo 2.195 HPs Meu Deus, galera Meu Deus Claro Ele tá todo bagaçado o carro, né, galera? Todo feio Mas é meu carro mais potente aí, velho E eu não sei se tem como ficar mais forte Vocês sabem se tem como deixar esse carro mais forte? Deixa aí nos comentários Me ajudem Porque se tiver, mano Eu vou querer, tá ligado? Deixar esse carro aqui o mais forte possível Uma coisa que eu vou fazer agora aqui É trocar a suspensão Colocar a suspensão de corrida Vamos nessa Vamos ver aqui como é que vai ficar a suspensão Que eu comprei Esportiva, galera Pro Narno Será que vai rebaixar, mano? Eu espero que não rebaixe Eu já vou instalar essa dianteira aqui Pra gente ver se vai dar certo Ô, louco Esticou aqui, hein, mano A suspensão parece Caraca, velho Esticou pra caramba, mano Vai quebrar Vai arregaçar Que isso? Ah, deu uma normalizada agora, galera Ó Pelo jeito vai rebaixar só um pouquinho, mano Era o que eu queria, hein Suspensão dianteira tá pronta Basicamente Deixa eu ver se eu não quebrei aqui Meu radiador Foi quase, hein, galera Naquela batida lá, mano Tô com 26 conto Tá dando pra gastar mais nada Quase, hein, galera Peça que eu retirar Que eu vou Eu vou Vender Vamos colocar a suspensão Trazer esportiva, mano Tá dando bom demais Essa modificação aqui, cara Tão de bola, rapaziada Acho que não tá faltando nada, mano Vamos descer o carro aqui do elevador Vamos dar uma partida Ver se ele tá no ponto, mano Ó, rebaixou um pouco mesmo, hein, rapaziada Vamos dar uma partida aqui Quem disse que o carro liga? Eita, mano Medo Vamos ver se tem óleo Meu Deus Olha esse óleo Vamos Mano, eu não tenho dinheiro pra trocar de óleo, cara Eu tô pobre mesmo, mano Já sei o que eu vou fazer Caraca Eu vou vender as peças aqui, galera Que eu tenho Eu tenho as peças euro aqui Que eu, mano Dá um dinheiro se eu vender, velho Ó, carburador Esse coletor de escape turbo Mano, eu vou vender Aí, ó Já liberei Muito dinheiro Meu Deus do céu Aí sim, hein, velho Aqui eu liberei uma grana legal, galera Papo reto Quase 10 mil na conta Vamos fazer a troca de óleo Acho que é bom trocar o filtro, né, mano? Coisa boa Ó, esse filtro de óleo já foi A vela de ignição não tá tão boa, hein, mano Depois tem que comprar a nova Vou colocar um filtro de Kenji aqui mesmo Acho que não dá nada, tá ligado? Acho que não interfere Bem, acho que tá tudo de boa, mano Só a vela de ignição que não tá tão boa Depois eu vou ter que comprar outra, velho Será que dá pra gente fazer a lanternagem nesse carro? Vamos ver 10 mil, rapaziada Ah, não, só mil Arruma a lataria, então Beleza E um banhinho também Que esse carro merece Agora sim, velho Vamos pegar aqui Agora eu posso trocar o óleo, hein Colocar o óleo de melhor qualidade aqui Tem combustível? Tá tendo Partida Galera, o carro não tá ligando, cara Ó Ligou Acho que é o ponto, hein Não, o ponto tá ok Será que tem alguma coisa errada com esse carro, galera? Eu tô com medo de sair pra andar, tá ligado? E o carro explodir O carro tá com... Aumentou a cavalaria aqui, ó Ele tá com 2.366 cavalos, velho Que isso? Eu tô com mó medo do carro explodir, cara Vambora Vambora, vamos dar uma volta Explode, não Meu Deus, galera Imagina se colocava ela nova Vamos lá Mano, esse carro tá massa, hein Agora com a suspensão durinha Olha Bravo, mano Ó, tem freio Gostei Segura Haha, mano Dá muito pra mim quebrar esse carro fácil, viu Vamos pra corrida com ele Tentar pegar ouro Numa corrida que eu não consegui Porque faltou velocidade Tá ligado? Vamos ver se agora a gente tem essa velocidade, velho Tá muito massa esse carro aqui, cara Será que agora que eu sou amador A gente liberou essa pista de corrida aqui? Vamos ver, mano Só não sei se vai dar pra inscrever com esse carro, tá ligado? Meu Deus, liberou, rapaziada Cara, e vocês acreditam que eu achei que não era liberado Porque o jogo não tava completo? Será, mano? É pista de drag? Consegui Vamos ver aqui a tomada de tempo, galera Contra o relógio Eu vou tentar o tempo prata, mano Vamos Ih, eu não tenho 3 mil Ah, não Deu de boa Tá Mano, esse carro tá demorando muito pra ligar É oval, hein Meu Deus Vamos ver se eu consigo o tempo de prata Nas 500 milhas de Indianápolis, hein Eu vou ter que montar um carro de corrida agora Ó, 240 por hora, galera Tá maluco? Segura Agora Agora o que limita ele é o peso, tá ligado? Bora, filho Será que eu tô fazendo o melhor tempo? Tem que brecar um pouco também, né? Vamos lá Olha isso, galera Mais de 260 por hora 270 no final da reta, véi Caraca, mano Eu acho que eu vou conseguir exatamente o tempo de prata Meu Deus Mão medo de bater Caraca, mano O bagulho tá bruto Vamos lá Câmera interna aqui Se eu lembrar como é que muda Aqui, ó Nossa É muito rápido a câmera interna, mano Assim eu vou bater Segura Até meu corpo aqui Eu tô tentando fazer o contrapeso É difícil correr, hein Galera 39 segundos Foi nosso tempo mais rápido Eu consegui o tempo de prata Muito louco E temos corrida agora Temos corrida, velho Mano, esse carro ficou bom Será que eu consigo, velho? Vamos tentar Custa nada tentar, né, rapaziada Eu vou apostar Caixa de entrada Eu tenho dinheiro pra isso Eu vou tentar entrar com 5 mil aqui Vamos lá Por que que esse carro... Ô Filhão Os caras demoram muito pra largar Ah, já tô na frente Vamos levantar um dinheiro Na corrida agora Que assim é o jeito certo De levantar grana, mano Só bora Vai sobrar pra ninguém, hein Bom dessa pista Que é difícil de bater nela Ó A distância Tá louco, hein 270 por hora, galera Montar um carro de trezentão, hein Um carro aerodinâmico Nem tem como eu perder, não Eu acho, né Só se o motor não aguentar o rolê Acelerar só de quarta, mano Se pra eu nem me colocar a terceira Eita, mano Que perigo Gostei demais desse carro, rapaziada Ficou muito bom Olha os retardatários Tô dando voltas, hein Nossa 270 por hora, mano Deixa eu passar, parça Olha o ronco daquele carro Tá da hora Ô, louco Esse aqui também Tá maluco, mano Tá aguentando, hein, galera Pelo que eu tô vendo Eita Aí quebramos Nossa senhora Não, não, não Meu Deus Regaçou o carro, galera Tamo bem Sai torto o volante, parece Desalinhou Vamos ficar de olho na temperatura agora, mano Tô com medo, hein Nunca acaba a corrida É corrida infinita, velho São dez voltas Tá vendo? Eu tava tão empolgado Vai acabar o combustível, mano Meu Deus O carro tá bom ainda Não danificou o radiador, não Senão a gente já tava estourando, já Aqui é quase uma corrida de resistência, rapaziada O carro tem que tá redondo Senão ele não dura, mano Eu tô com medo do meu não aguentar Mas só faltou uma volta, velho Eu só espero não ter quebrado outro carburador Porque o carburador é caro E olha só Iluminou a pista agora, hein Também tô correndo aqui que até anoiteceu, velho Muito tempo correndo Agora sim eu abri a última volta Eu acho que o carro já não tá correndo igual Ó Aqui no final da reta era pra mim tá 270 Eu tô chegando a 240, mano No mínimo No máximo Caramba, mano Já estragou o caramba Vai quebrar Não vai aguentar, não Mas ganhamos Meu Deus O carro quebrou, mano Galera, eu ganhei 12 mil E o carro quebrou, mano Mano do céu, velho Beleza Vamos pra garagem direto Liberou bastante coisa aqui, galera Muito legal Vamos pra garagem direto Porque Hilton temos um problema Meu Deus Eu consegui virar pró Agora eu vou ser mostorista profissional Não tenho muito dinheiro no momento Mas posso oferecer algum dinheiro Pra ajudar o seu progresso Obrigado Estamos com 23 mil aí, galera Brabo, mano Eu virei pró Foi fácil demais virar pró, mano Porque eu demorei muito pra subir pra Amador Vamos ver os estragos Motorzinho aqui Carburador, galera O carburador está zero Graças a Deus Não quebrou Eu preciso de uma vela de ignição, mano Mas por que o carro morreu? Será que acabou o combustível? Vamos dar uma olhada, mano Olha que tá ok Vamos tentar da partida O carro não liga, ó Acabou o combustível no final da corrida Que isso, velho? Mano, eu não tenho combustível aqui Eu tenho que pegar um pouquinho de combustível no posto Vamos lá Eu vou andando aqui Postinho aqui do lado mesmo Tranquilão É E rapaziada, você já deixou o like no vídeo de hoje? Na moral, mano Muito obrigado se você tá acompanhando o vídeo até aqui, velho E não esquece de deixar o likezão pra fortalecer o vídeo, velho E claro, se você for novo Se inscreva aí embaixo Lata de gasolina foi preenchida com 5 litros Beleza Pô, pelo menos eu não quebrei meu carro, mano Foi só a lataria mesmo que danificou Vamos colocar um combustível aqui, mano Nosso carango Olha isso, velho Dá pra quase nada Agora sim ele vai ligar Ligou, tranquilão Solta uma fumaça do caramba esse carro, mano Mas eu acho que ele tá tudo ok, galera Talvez a suspensão não esteja tão boa A buzina quebrou Não tem mais buzina não, mano Caraca Ah, galera Poucos danos no carro Foi mais a lataria mesmo Coisa boa Ah, não posso esquecer de verificar o radiador, né? Radiador é sempre muito importante estar 100% Show, mano Tá top Vamos arrumar a lataria Tomara que não seja caro, né, rapaziada Então bora Baratinho Aê, mano Foi top a corrida Tá na hora da gente comprar outro carro, mano E aí, hein? Que carro vai ser? Vamos procurar, galera Vamos procurar na revistinha Eu quero um carro, galera De no máximo 500 cavalos Por que eu quero um carro De no máximo 500 cavalos? Tem algumas missões Que a gente não pode ter carro muito forte Então vamos buscar um carro Bom para isso, tá ligado? Vamos nessa Eu, se for de motor rotativo, mano Seria perfeito Tem um miduga turbo aqui, galera 116 cavalos 116 mil, hein? Pensando em comprar esse miduga Tem um miduga quebrado aqui, galera Para os 7 mil Talvez seja negócio, hein? Ele já tem um motor de três rotores Vou comprar Comprei Perfeito, mano Vamos pegar na garagem ele Lembrando que, olha só Já tem um miduga aqui, galera Vou até dar uma olhada nele, ó Para vocês verem como é que ele está Ele tem 400 HP, certinho É Mas vamos dar uma olhada Qual que é o motor dele, mano Ah, cara Não acredito Agora eu tenho dois carros repetidos Olha lá Ele tem um motor de rotativo De dois Rotores, velho Caramba, mano Eu queria comprar um escapamento Para esse carro, hein? Ele está 100%, mano Brabo Eu tive uma ideia Eu fui no banheiro E tive uma ideia, mano Muito boa Eu vou fazer o outro miduga Como o meu carro de corrida Com motor Três É Rotores, velho E ele vai ser muito forte Bem Vamos pegar ele lá, então E vamos começar As modificações, hein, rapaziada Só vou descer esse carro aqui Não sei porque que eu levantei, velho Estava meio amassada Vamos arrumar Foi baratinho Vamos pegar o miduga aqui, ó Esse miduga aqui Tem um motor De três rotores, galera Será que ele vai estar funcionando? Ou a rodinha dele Já é da hora, né? Vamos tentar dar na chave Nossa, meu Deus Nem ligou, velho Temos um probleminha pela frente Olha o tamanho desse motor Nossa, mano Tem um potencial do caramba Já dá para consertar ele aqui, galera Cara, tem que ver se tem essas peças Eurua para comprar Caraca, galera Na moral, mano Vale a pena, hein, mano Eu comprar um motorzão Eurua Para esse carro Vamos fazer ele funcionar primeiro Vamos ver se ele é da hora Beleza, galera Eu vou precisar de um carburador Um filtro de óleo Um iniciante E um termostato Ah, mano Estou com 10 mil só, hein, rapaziada Caraca Queria botar para funcionar hoje Esse carro Vamos tentar achar as peças dele aqui, cara Será que cabe esse carburador aqui? É para V8, mano Eu vou comprar qualquer coisa A gente troca Vai saber, né? Pelo desenho parece, né? Que cabe Não Não pode ser carburador V8 Obviamente, né? Eu fui um pouco burro Vamos procurar um carburador aqui Para motor rotativo, galera Achei E é caro, tá? Comprei aqui Paguei R$2.000 Meu Deus do céu Preciso de um filtro agora Pode ser um filtro esportivo de One Já eu acho que dá certo, viu? Vou pegar Beleza Preciso de um filtro de óleo também Deixa eu ver se eu acho aqui Filtro de óleo é meio genérico Serve para qualquer motor Beleza, mano Já comprei algumas coisas aqui, hein? Carburador Novinho Deixa eu só entalar o filtro de ar esportivo Ó, o Cube Legal Aí, carburador instalado Deixa eu tirar esta ventoinha velha Será que eu tenho uma ventoinha aqui? Não Filtro de óleo para panamia Vai virar uma mistureba esse motor aqui Falca iniciante termostata, hein, rapaziada Tentar achar uma vela de ignição boa também Vamos tentar Vela de ignição esportiva aqui, galera Vamos comprar Show Agora eu preciso de um iniciante e do gerador Tem um gerador aqui Não Errei É só um iniciante esse pá Deixa eu ver se eu acho aqui Pegar uma ventoinha que eu estou precisando Vamos montar as peças que eu já peguei, ó, galera Falta o iniciante, então, que eu não peguei Vela eu vou trocar Colocar a vela esportiva Aí, ó, vela de ignição Show, mano Só falta eu colocar Só falta eu colocar o iniciante e o termostato, velho Beleza Achei o iniciante pro carro Coisa boa Termostato tá difícil, hein, rapaziada Termostato será que fica onde? Aqui no resfriamento? Não tô achando Achei um termostato usado aqui Caraca, demorou pra caramba, mano Termostato, opa, vai ser difícil Tá 90%, tá bom Agora é só arrumar ele, tá ligado? Única peça, mais ou menos, do nosso motor é ele, cara Aí, galera Agora, será que dá partida? Vamos ver, mano Olha só como é que tá esse carro Eu gostei bastante da curva, viu, rapaziada Vou dar um banho nele aqui Pra ver se melhora alguma coisa Vamos tentar ver se tem água Completei Ver se tem óleo Tudo ok Coloquei óleo de qualidade de corrida Pneu, acho que tá ok Tem gasosa Muito caro pra arrumar lataria Eu não vou arrumar no momento Eu não tenho dinheiro pra isso E a partida? Eita Ligou E nem solta a fumaça Ignição tá top Vamos pro primeiro rolê, galera Vamos dar um check-up na suspensão aí Pra eu não ser surpreendido, né, velho? Só e não bater o carro Vai que o carro tá sem freio Meu Deus, galera Tem muita coisa ruim aqui, cara Vai ser meio difícil andar com esse carro, viu? Tem bastante coisa ruim Pelo menos a suspensão tá da hora O que der pra consertar Eu vou consertar aqui É, galera Esse carro vai sofrer um pouco pra andar, hein, mano Vai sofrer um pouco, mano Pelo menos a suspensão desse carro tá da hora, cara Vamos Partiu andar, velho Vamos lá Vamos dar um leve rolezinho com ele Ô, caramba Eu não sei porque eu sempre faço isso Quantos HP desse carro tem, galera? 247 Ele é um carro bem Mas bem originalzinho, né, velho? Vamos lá Galera, eu acho que ele não tem farol funcional ainda, tá ligado? Mas ó o ronco Cê é louco, galera Ronquinho de carro 3 rotor, mano É massa, hein? Mas não tá andando, não Não sei se tem embreagem funcional nele, mano Vamos lá Falta verificar isso, né, velho? Caixa de câmbio tá da hora A embreagem tá da hora Acho que eu já sei o que deve tá quebrado Diferencial sem eixo, galera Ô, meu Deus Vamos remover aqui O sem eixo dá pra aproveitar, hein Mas o nosso diferencial já foi Olha, ainda bem que eu não andei mesmo, mano Porque eu não tinha instalado a ventoinha Ia dar um ruim, hein, mano Nossa, esse carro tem muito detalhe pra fazer, cara E agora eu tô com pouco dinheiro Eu liberei um dinheirinho aí É... Vendendo algumas peças dele Olha, essa ventoinha é bem melhor Eu vou é colocar ela E lá vamos nós atrás de um diferencial pro nosso carro, mano Eu quero andar com ele hoje Achei um diferencial de meduga aqui, galera Perfeito, mano Trouxe um 4x4 Caraca, mano Não sei se eu vou querer, não Hum, diferencial travado aqui Gostei Vou comprar Aí, ó Coloquei o diferencial Vamos colocar o sem eixo Vai faltar o cardan, né, mano Cardan vou ter que comprar um novo, mano Não tem cardan aqui, não Pegar um eixo aqui, ó Pro Narno Que serve, galera De boa Já era Nosso carro tá usável agora, hein Nossa, não tem fusíveis, velho Ah, não Pô, só acho problema, mano Caixa de fusíveis tá zoada Essa bateria aqui tá meio ruim Mas dá pra usar Vamos pegar a caixa de fusíveis agora Ô, meu Deus Pegar já uma bateria também Achei a caixa de fusíveis aqui, mano Agora sim Acho que dá pra dar o primeiro rolê Demorou, hein, mano Nossa senhora Vamos lá, galera Olha o bruto Vou tentar ganhar uma corridinha com ele, hein Ah, vi Demorou Mas montamos Hum, parece que tá da hora esse carro, galera Vamos aqui abastecer o bruto, velho Vamos embora Ele tá meio ruim de direção, mano A caixa de direção dele tá ruim Depois eu tenho que trocar Vamos ver se ele tá bom pra dirigir Antes da gente ir pra uma corrida, né, velho Mas dá um ronquinho, mano Ó Não, não tá bom pra dirigir Nossa Galera Galera, ele não tá bom pra dirigir Olha isso, velho O carro não tem suspensão nenhuma, galera Ó Mas é bonito, hein, mano Tá funcionando agora o nosso farolzinho Carrinho Carrinho É da hora Olha isso Só que não tem direção nenhuma, mano Não funciona Ó, pra andar reto Eu tenho que andar com o volante assim E parece que o pneu de trás tá estourado, ó Tem muito detalhe pra fazer Onde foi que eu me meti, mano Comprei o novo carro de corrida Aí, ó Prazer, novo carro de corrida Todo torto, mano Não, não dá, galera Pra andar com esse carro, não Terrível Péssimo Vamos voltar pra garagem aqui É, mano Esse carro Ainda vai precisar de muitos ajustes Vamos pegar aqui nosso Narno, mano Que é o nosso carro mais bolado, galera Aproveitar pra encher o tanque dele Mano, por que que o motor não tá girando, velho Olha isso Mano, não é possível O que que tem de errado com esse motor, galera Na moral Ele não liga, cara Tem combustível nele Talvez seja essas velas de ignição aqui, hein Ó, nosso início É Vou catar as velas de ignição, mano Paralela Pra gente comprar por enquanto Ó, vou pegar a vela de ignição esportiva aqui, galera Pra gente usar por enquanto Porque nossa vela já era, né, velho É por isso que não quer ligar o carro Certeza Aqui, ó Vela esportiva Aça Depois eu compro uma eurô Será que caiu a potência? Aumentou a potência, mano Imagina com a vela Top eurô Vamos ver se liga aqui agora Tá demorando muito pra ligar ainda Não tá ligando legal, galera Merda é essa, velho Bateria ruim Certeza Aí, ó Essa bateria de merda aqui Ah, mano Vamos comprar a bateria Ó, esse vídeo tá infinito, hein, rapaziada Na moral, mano Eu sempre acho mais algum problema, velho Tem uma bateria esportiva usada aqui, galera Será que é boa, mano? Vou colocar no carro Ó, tá 90%, mano Não é ruim não, hein É Agora o carro vai ligar, mano Não tem nem como Vamos ver se liga Aí Ligou lindo, cara Parou até de fumaçar Ah, mano Vamos lá Vamos dar uma volta Agora sim, cara Vamos tentar quebrar nosso recorde lá na pista de terra Nossa, mano Esse carro tá bala Cê é louco Agora sim, mano Eu acho que aqui tem um maluco querendo competir com a gente, ó Vai tomar sarrafada Só bora O carro dele é evocado, velho Vou apostar dois milzão Bora Ah, não tem dinheiro, galera Tô ruim de dinheiro Nossa, como é que eu vou competir lá na pista de... De terra, mano Sem dinheiro Vou ver se eu consigo levantar um dinheiro lá, hein É por aqui a entrada dela, galera É pra lá, ó Vamos aqui, galera Pra pista de terra Tentar quebrar nosso recorde Aqui, ó Só que é problema Eu não tenho dinheiro, não, mano Eu vou tentar apostar aqui, ó Eu não tenho dinheiro Vamos apostar... Do prata Que eu sei que eu ganho Não tenho dinheiro Vamos ter que começar de baixo, então Um tempo bronze Aí, eu consegui do tempo bronze Bora Vamos lá, galera Vamos ganhar o dinheiro aqui Levantando o dinheiro nas corridas Só bora Assim a gente já vai ter noção Qual tempo esse carro faz, né, velho Com a nova potência dele, mano Dois mil e quinhentos cavalos Dois mil e quinhentos cavalos Meu Deus Vai fazer zero tempo, mano Quebrou Vamos pra garagem Quebrou, galera Quebrou Quebrei o carro Sou um piloto horrível Olha a batida Tá maluco, mano Ai, só tem trezentos conto, velho Quebrou um monte de coisa aqui, galera Caraca, mano Que droga, velho Ó, o motor aqui Começou a pintar Nossa, mano Ah, mano Galera Na moral Zuei de novo o nosso carro Tô bem triste E eu vou encerrando o vídeo de hoje por aqui, mano A gente comprou um carro novo Vai demorar um pouco Pra eu conseguir deixar ele ok Mas eu vou conseguir A gente deixou esse carro com dois mil e quinhentos cavalos E eu consegui correr na pista de corrida com ele, mano Agora é montar um carro pra corrida Que vai ser o meu O meu Miduga Três rotor Motor rotativo, mano Não percam os próximos episódios Então que vai ser da hora E, pessoal Se você gostou do vídeo de hoje Fortalece o vídeo deixando o likezão Que ajuda muito mesmo E se você for novo no canal E curte o vídeo Se inscreva para mais, beleza? É isso, rapaziada E até o próximo vídeo, galera Muito obrigado se você assistiu até aqui, velho E aí E aí